Olá, gente! Meu nome é Patrícia Maia. Comecei a consultoria com a Mayara na imersão o ano passado. Acabei de concluir a imersão em meados de janeiro e falo para vocês que a imersão foi um divisor de águas na minha vida, na minha vida profissional. O material é fantástico, é super prático e não é aquele material cansativo, não é a caula cansativa, pelo contrário, a gente mergulha mesmo porque o material é gostoso de se estudar. Então, eu digo para vocês que super indico o curso com a Mayara, com a consultoria, com a imersão, com as dicas que ela tem também fantásticas, as redes sociais. E hoje eu faço a consultoria de duas lojas aqui na cidade de Cotiquio Moro, que é no Grupo Pão de Açúcar, e tenho como responsabilidade duas lojas de um porte médio, tá? E falo para vocês que amo essa trajetória de trabalho de consultoria. Então, se eu quero te dar uma dica, faz o curso, que vale muitíssimo a pena. Um beijo para você, Mayara, e muito obrigada por você compartilhar os seus conhecimentos com a gente, tá? Beijo, que Deus te abençoe.